Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou falar sobre o quiabo. Muitas pessoas não suportam a baba do quiabo, mas não imaginam os benefícios que o quiabo tem. O quiabo tem vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, minerais, proteína, fibra, ele aumenta a sensação de saciedade. Caso as pessoas estão na luta contra a balança, ele é excelente, ele reduz o colesterol, ajuda no controle da diabetes. Tem uma pesquisa feita que ele ajuda muito a controlar o diabetes. A água do quiabo, ele diminui muito o açúcar no sangue e está ajudando muitas pessoas que têm a diabetes e que sempre estão naquela luta com a glicemia alta. Então, no caso, ele está sendo um grande aliado para o diabetes, o quiabo. Só que ele não é só bom para o diabetes, quem sobra com essa enfermidade. Ele trata úlceros tomacais, ele evita crise de asma porque ele ajuda no tratamento da asma, ele evita o câncer de colo, ele ajuda muito contra a prisão de ventre. E também previne a osteoclerose. Pessoal, para aquelas mulheres que estão grávidas, o quiabo é excelente. Inclua o quiabo na sua alimentação, por quê? Porque o quiabo, ele ajuda na formação fetal, ele ajuda na formação do cérebro do seu bebê. Então, faça uso do quiabo, tome a água do quiabo, é excelente para a formação do cérebro do bebê. Fora que ele evita também você vir a ter um aborto espontâneo. Então, no caso, o quiabo é excelente para evitar abortos espontâneos só. Ele limpa a pele, ele trata, que psiorize doenças de pele em geral, como acne. Ele combate também doenças como sífilis, menstruações excessivas, leucorreia, distúrbio de dificuldade de urinar, gnorreia, ele é um antioxidante, um anti-inflamatório muito bom. Ele fortalece o sistema imunológico, ele é rico em proteína, ele é uma excelente fonte de proteína vegetal. Então, para as pessoas que é vegetariano, é excelente o quiabo, porque ele é rico em proteína vegetal. Ele só vem, no caso, acrescentar a mais na alimentação. Ele tem um aminoácido triptofano, que é excelente. Ele melhora a disposição e aumenta a energia, combatendo aquela fraqueza, aquela exaustão. Então, para as pessoas que gostam de fazer um treino aí na academia, a água de quiabo também é excelente, né? Porque ele vai te dar mais energia e ele também tem proteína. Então, está aí mais uma dica, a água de quiabo para essas pessoas vai vir só a melhorar o quadro. Ele facilita a circulação, pois ele melhora a estrutura capilares sanguínea. Ele combate doenças respiratórias, auxiliando o tratamento de bronquite, de pneumonia. Para fazer o tratamento para bronquite e pneumonia, você vai pegar as folhas, no caso, do quiabo e as flores e fazer o chá. Ele é ótimo para combater a anemia, porque ele tem ferro. Ele evita a obesidade. Por quê? Porque as fibras dele vai te dar sensação de saciedade. E, com isso, você vai dar uma diminuída na compulsão alimentar. Ele favorece e desintoxica também o seu organismo. Com isso, você não vai vir ficar acumulando gordura. Porque, quando a gente está com o corpo desintoxicado, tudo começa a funcionar direito. Ele fortalece os ossos, pessoal. Por quê? Porque ele tem folatos, como ele tem cálcio, ele tem magnésio, ele tem vitamina K, que é excelente. Ele previne a estoporose, porque ele tem cálcio, tem magnésio, tem vitamina K. Isso aí é excelente para quem tem esse quadro. E ele vai regenerando, entendeu? Ele restaura a densidade óssea. Então, é ótimo o quiabo. E ele tem beta-caroteno, que é a vitamina A. Ele é excelente para os olhos. E ele tem os antioxidantes, que é a luteína e a ceaxatina. Que a luteína e a ceaxatina é ótimo para a visão. Vai evitar você ter glaucoma, catarata, problemas nos seus olhos. Então, para os olhos, o quiabo também é excelente. Então, o quiabo é bom para a obesidade. O quiabo é bom para a diabetes. Para quem está sofrendo de anemia, para quem está com problema de osteoporose, com problema de artrite, por causa que ele tem o magnésio, ele tem a vitamina K, ele tem cálcio. Então, o quiabo, ele é muito bom. Não só para o diabetes. Ele auxilia muito no tratamento da diabetes. Mas ele auxilia também nesses tratamentos, tudo que eu falei. Como úlcera, como prisão de ventre. Então, inclua na sua alimentação, que vocês têm só a ganhar. Eu preparei aqui como é que faz a água com o quiabo. Já está aqui, está vendo? O líquido, 500 ml de água. Daí você pega... Eu faço com três quiabos. Eu pico esses quiabos. O que eu faço daí? Coloco, está vendo? Dentro. Viu? É muito fácil. Você vai lavar o quiabo, é lógico. Vai pegar a água mineral. Vai apanhar na garrafinha. Está vendo? Vai picar e vai colocar dentro. Ou da sua jarra, ou do seu frasco, do seu litro. Eu gosto de pôr nessa garrafa aqui. Gosto muito dessas garrafas. Daí eu deixo na noite. Está vendo? Daí quando amanhece, o que eu faço? Eu tomo. O dia inteirinho. Muitas pessoas, pessoal, trocam a água. O que eu faço? Deixo durante a noite. Quando eu tiro, vamos supor, uma xícara, né? Eu vou lá e acrescento mais um pouquinho, que não tem problema nenhum. Eu acrescento mais um pouquinho e vou tomando. Então, esses mesmo quiabo, aqui, que está aqui picadinho, cortadinho, eu posso estar usando pelo menos dois dias o mesmo quiabo, só acrescentando, no caso, a água. Não tem problema nenhum. Se você quiser trocar, você pode trocar. Eu permaneço com os mesmos quiabo, pelo menos dois dias, eu vou só acrescentando a água. Então, eu faço o que? Eu vou deixar durante a noite na geladeira. No dia seguinte, eu vou, no caso, bebendo as xícaras, né? Os copinhos e vou acrescentando. Eu fico com dois dias com esse mesmo líquido. Não tem problema nenhum dentro da geladeira. Agora, se você for levar para o seu serviço, você vai retirar a água, vai ponhando uma garrafinha mineral, lógico que você não vai deixar esquentar, né? Senão, você vai ter problema, né? Porque o plástico não é bom. Você vai levar a água, né? E vai tomando durante o dia. E aquela água que você tirou, você pode reponhar de volta e deixar na geladeira, pelo menos dois dias. Então, essa aqui é a minha explicação sobre a água com quiabo. Ela traz inúmeros benefícios. É assim que eu faço a minha. Eu copro três quiabo em 500ml de água e vou tomando durante o dia. E a água que eu vou tirando, no caso, eu vou reponhando. Não tem problema nenhum. Porque o que interessa é o que o quiabo vai soltando, entendeu? Então, essa aí é a minha explicação. Quem gostou, dê um joinha. Curte. Que isso ajuda o canal. Tchau. 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 Tchau.